Cores e Valores Somos o que somos? Cores e Valores Cores e Valores Cores e Valores Cores e Valores Conspiração Funk, International In, Jamaica Queens Um Dom Sabinho, função pra mim Se Deus me fez assim, fechou neguinho Eu trouxe um do Verdi Louves e ovelhas negras desde sempre Acompanham-me na fase negra bem Era nós também sim Na linha pontilhada vou indo, indo, indo Na terra cujo herói matou um milhão de índios Pelas marginais os pretos agem como reis Gostar de nós, tanto faz, tanto fez E degradar pra agradar vocês Nunca, o que eu não falei, né? Pensa o que eu não sei São Paulo tem dinheiro pra carai, pra tentar, né? Sem perder o foco, olha o fluxo Vi crossfox, pulsão, x5 é estouro preto, amarelo ouro é luz